Olá pessoal de Rondônia, lá do IFRO, Instituto Federal de Rondônia. Estarei neste dia 13 de novembro em Giparaná, ministrando uma palestra à noite e um curso de desenvolvimento no bairro à tarde. Convoco todos os alunos lá de Giparaná. Estarei pela terceira vez atravessando o Brasil para ir para Rondônia. Um grande abraço lá ao professor Jackson, que era aluno da universidade e era meu aluno das aulas e agora é coordenador do curso. Um grande abraço para ele e nos vemos lá. Já estou aqui indo rumo ao aeroporto, torcendo para que o tempo colabore e o avião possa decolar. Nos vemos todo mundo lá então em Rondônia. Um grande abraço, até mais e tchau!